Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luiz Maria Grignon de Monfort Parágrafo 180 Se algum crítico, ao ler isto, achar que falo exageradamente e por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda, por ser orgulhoso e crítico, que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, São João capítulo 1, versículo 13, mas de Deus e de Maria me compreendem e apreciam. E é para elas, afinal, que eu escrevo.